Teve torcedor do Ceará que comemorou o empate no Rio como vitória, teve tricolor que chorou o 2x2 como derrota. Todo mundo enganado, o Fluminense atropela no Castelão e garante a vaga na final da Copa do Brasil com facilidade. O Globo Esporte lado a lado com a galera, na arquibancada, pertinho dos 54 mil torcedores, os alvinegros soltam a voz. É assim que a torcida vê o flu entrar em campo, os braços do povo, o coração do torcedor acelera. Tuta é o nome da fera, 1x0. Diego não espera o tempo passar, 2x0. O Ceará de Jair Pereira leva um golpe. Na trave o chute de Maurílio, no ar fumaça, na rede o gol de Tiwi. Início do segundo tempo, o Fluminense atropela. Tuta faz mais um. Aos 7 minutos da segunda etapa, 4x0. O Ceará diminui com o Camanducaia. O alvinegro, que fez boa campanha na Copa do Brasil, fica no caminho. Os jogadores do Fluminense reunidos no centro de campo. O resultado apenas confirma o ótimo momento do time. Campeão carioca e na final da Copa do Brasil. Tenho que agradecer a torcida que está apoiando a gente, todos os jogos. E esse grupo maravilhoso que a gente conseguiu formar esse ano. O Fluminense tem tudo para poder...